Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, mais um vídeo fresquinho para vocês. O nosso tema de hoje é se essa pessoa vai te mandar mensagens e vamos ver também se demora. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua história, escolha um outro montinho ou participe da promoção das 5 perguntas, tá bom? São 5 perguntas que são respondidas através de áudio, de gravações de WhatsApp, gravações de vídeo ou gravações de áudio, tá bom? Então, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Você está conhecendo, você já conhece, mas nunca teve uma relação séria, tá bom? Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, vamos ver se demora para essa pessoa fazer esse contato aí, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para que você seja notificado ou notificada toda vez que entrar um vídeo novo no ar. Opção número 1, Mãe Oxum. Se essa pessoa vai te mandar mensagem, mentaliza essa pessoa, traz a energia desse ser humano para cá e vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Quero mandar alô pessoal do Portugal, França, Paraguai, Uruguai, Argentina, Japão, Colômbia, pessoal dos Estados Unidos, México, muita gente participando do canal, Suécia, Suíça e todo mundo do meu Brasil maravilhoso. As cartas estão pulando. Será que essa pessoa vai mandar mensagem? Mentaliza essa pessoa, por favor, tá? Traz a energia dessa pessoa. Vamos ver se essa pessoinha aqui vai te mandar mensagens. Canal Enigma do Oriente. Estão gostando do canal? Ontem aquela tiragem do seu Zé Pilintra lá. Muita gente gostou, hein? Muita gente gostou da tiragem. Vamos ver se essa pessoa aqui vai te mandar mensagens. Agora dá para ver todas as cartas, né? Para você que escolher a opção número 1, da poderosa mãe Oxum, se esse ser humano aqui vai te mandar mensagens. Bom, começamos com a carta Aide de Paus, que fala o que para a gente? Sim, essa pessoa vai mandar mensagem. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ainda tem paixão por você. Por mais que vocês estejam afastados, distanciados, essa pessoa aqui vai te mandar mensagem sim, porque ainda tem uma paixão forte por você. E aqui para muitos de vocês, essa pessoa eu gostaria de ter uma reaproximação ainda, tá? Essa pessoa ainda nutre sentimentos por você. Essa pessoa tem muito desejo. Essa pessoa gosta de você. E por isso, ela vai se te mandar mensagem. Não há ilusão. Essa pessoa gosta de você, tá? E eu vejo essa pessoa hoje com muita confiança própria e com capacidade de resolver qualquer tipo de problema que possa estar afastando vocês ou distanciando vocês. Essa pessoa hoje, ela realmente está com muita energia de aproveitar uma oportunidade que vocês possam ter novamente, tá? Vejo aqui também que essa pessoa, ela está conectada a você. Por mais que vocês possam tentar se afastar, tentar seguir a vida de vocês, aqui realmente é muito difícil, porque vocês têm uma conexão muito forte de vidas passadas. E isso realmente impede que vocês possam se separar de vez. sempre vem uma lembrança. Por mais distante que você possa estar dessa pessoa, sempre vem na sua mente alguma coisa relacionada a essa pessoa. Essa pessoa ainda está muito viva na sua mente, assim como você também está muito viva na mente dela, tá? Dela ou dele, ok? Eu falo dela porque se trata da pessoa em si. Bom, mas independente disso, eu vejo aqui que você que está vendo esse vídeo vai ser recompensada ou recompensado por esse amor que você ainda sente, por esse desejo que você ainda sente por essa pessoa, tá? Eu vejo aqui cumplicidade total em relação a você e essa pessoa. O que você sente, essa pessoa também sente, tá? e vejo essa pessoa buscando o resgate dessa relação ainda com você. Pagem de espadas. Pagem de espadas fala pra gente que essa pessoa vive querendo saber sobre você. O que você está fazendo, como você está, o que está acontecendo. Por mais longe que essa pessoa esteja, ela sempre procura saber um pouco mais de você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela, como eu acabei de falar, não se desligou de você ainda e também vejo que não vai conseguir assim fazer isso. Cavaleiro de Copas fala que essa pessoa vai ofertar o amor dela com você, vai se mandar mensagem, vai se comunicar com você, porque ela vai querer demonstrar os sentimentos dela. Ela vai trazer algum tipo de notícia importante por uma mensagem pra você e não demora muito, tá? Essa pessoa provavelmente ela está se separando ou já está sozinha. E por isso, por isso, ela vai demonstrar por você ainda desejo, vai demonstrar por você algum tipo de sentimentos, tá? Essa pessoa aqui vai te mandar mensagem, não demora e vejo pra algumas pessoas esse ser humano aqui se declarando exatamente isso. Se declarando de uma certa forma pra você. haverá um destrave nessa situação de vocês, aonde essa pessoa vai passar por cima do orgulho, vai demonstrar ainda que tem ciúmes de você e vai querer retornar o contato com você, retornar a sintonia pra vocês poderem tentar se acertar. Cavaleiro de Paus fala que essa pessoa aqui, gente, vai demonstrar atração através de uma comunicação, duas cartas de comunicação, dizendo que essa pessoa tem uma forte atração por você ainda, ainda, ainda tem, essa pessoa tem uma paixão, essa pessoa tem desejos e vem novidades em relação a você e esse ser humano ainda, tá? Pode esperar, haverá sim a comunicação dos cavaleiros, não vai demorar muito essa comunicação, vai vir de forma rápida. Volta aqui no canal pra você deixar o seu feedback aqui, pra você realmente deixar nos comentários, com isso você acaba trazendo mais esperança pra outras pessoas. Mas que essa pessoa vai se comunicar com você, vai te mandar mensagem, isso aqui é fato. Seis de Copas, essa pessoa está com muita saudade de você, muita saudade. Ela vem de uma forma mais harmônica pra poder realmente chegar até você. Ela vem trazendo uma harmonia pra relação de vocês, ela recorda de vocês, ela quer uma reconciliação porque tem apego a você e espera ter notícias suas também, de uma certa forma. Sete de Copas. Sete de Copas fala pra gente o quê? Essa pessoa tem até outras opções ou pode estar com alguém, está se separando ou já se separou. mas ela quer um envolvimento com você, envolvimento emocional. Por isso que ela vem. Ela tem que fazer uma escolha, pra algumas pessoas ela já até fez essa escolha. Ela vem na sua direção e o melhor pra vocês ainda vai acontecer. Essa relação, por mais que possa ter passado o tempo, vai vir na sua mão. Quem está trazendo essa energia pra você é a Mãe Oxum, a Deusa do Amor. Se você acredita, parabéns. Se você não acredita, é a opção sua. Mas eu te garanto que muitas pessoas vão ter boas notícias dessa pessoa aqui, tá? Vai te mandar mensagem, não demora. Quem manda te dizer isso é a Mãe Oxum, tá? Coloque nos comentários os seus pedidos pra Mãe Oxum. Coloque nos seus comentários a sua gratidão. Coloque o seu nome, o nome da pessoa que você gosta para a corrente de oração, tá? Que toda a espiritualidade possa realmente abraçar você. Bom, se você achou que não combinou com a sua história, assista o Montinho 2 da Manhã, ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezenove horas, tá bom? A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quero mandar lá o pessoal da Bahia, pessoal de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Goiânia, Florianópolis, Minas Gerais, pessoal de Natal, pessoal de Ceará, participando em peso aqui, Amazonas, Piauí, pessoal também de São Gonçalo, Niterói, todo mundo aqui, Baixada Fluminense. Pessoal, um beijo no coração de todos vocês, tá? Coloque nos comentários a sua cidade, o seu bairro, o seu nome para amanhã, no próximo vídeo, você receber os seus alunos, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Opção 2, opção da Manhã, vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens e vamos ver se demora, tá, pessoal? traz energia dessa pessoa para cá. Lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamentos com esse ser humano. Mentaliza, por favor. Traz energia dessa pessoa aqui, Quem mais compartilhar esse vídeo, quem mais compartilhar esse vídeo, vai ganhar cinco perguntas respondidas, tá? É só você você ir nos grupos de Facebook, WhatsApp, compartilhar e marcar o canal Enigma do Oriente. Você marca que nós vamos saber quem mais está compartilhando. Manhãsã, opção 2, vamos ver aqui, na opção 2 da Manhãsã, se essa pessoa vai te mandar mensagens. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá, canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja. Para você que escolheu a opção 2 da poderosa, maravilhosa Manhãsã. Vamos ver aqui com a Manhãsã se essa pessoa vai te mandar mensagens e se demora. Começamos com a carta Oito de Copas. Oito de Copas fala que esse afastamento foi com amor. Essa pessoa quando se afastou de você, se afastou sentindo amor, virou as costas no momento por algum outro motivo, cabeça quente ou imaturidade, alguma coisa aconteceu com essa pessoa que te virou as costas. Só que vem aí o momento de um movimento novo, um novo ciclo acontecendo aonde haverá uma renovação para vocês. Essa pessoa ela realmente quer esquecer das coisas ruins, quer deixar o passado para trás e quer uma coisa nova com você, aonde vocês possam ter estabilidade, concretização e felicidade. Por que isso? Porque essa pessoa ela entende que você tem uma importância muito grande na vida dela. Essa pessoa pensa muito em você e tem muitos sentimentos por você ainda. Essa pessoa gosta de você não é ilusão, mas agiu sem pensar e tudo tem consequência. Essa pessoa planeja alguma coisa em relação a você, ela já está planejando te surpreender de alguma forma. Eu vejo na carta oito de ouros essa pessoa querendo recomeço, querendo demonstrar para você ainda que pode, vocês podem colher o fruto do amor juntos. Ela entende que está no caminho certo, ela pretende se empenhar para retornar com você. Ela vai trabalhar, vai se dedicar para que isso aconteça. E vejo sim, essa pessoa longe de você está carregando o mundo nas costas, é uma pessoa que não passa por bons momentos longe de você, está triste, pensa muito em você, não consegue seguir a vida dela em frente porque ela não consegue ficar longe de você. A carta Cavaleiro de Copas fala para a gente que essa pessoa vai sim te mandar mensagem também, vai se comunicar, tem esse desejo de demonstrar os sentimentos, vem aqui tentando te seduzir e aqui eu posso garantir que vocês viverão os bons momentos ainda, por quê? Essa pessoa é apaixonada por você. Assim que vocês se olharem e tiverem frente a frente, muito, muitas coisas, muitos sentimentos, irão aflorar ainda mais, aonde vai fazer com que vocês relembrem de coisas maravilhosas e isso vai contar muito, tá? Essa pessoa, ela vai se declarar para você. Para muitos de vocês, essa pessoa pode estar sozinha já ou está realmente se afastando de alguém porque ela sabe que necessita tomar algum tipo de decisão para poder seguir a vida dela com o que ela mais quer que é do que você. cavaleiro de ouros, fala que vai vir uma mudança, vai vir notícias para você, dada dessa pessoa para você. Essa pessoa aqui, uma notícia inesperada vai aproximar vocês. Está demorando para muita gente porque essa pessoa é uma pessoa lenta, mas vai chegar a estabilidade, haverá um reviravolta onde essa pessoa vai vir ofertar estabilidade para você. Esse ser humano já tem essa pretensão, já está com essa clareza do que ela sente por você, já está com essa clareza da sua importância na vida dela e veja que ela vai se aventurar a tentar reconquistar você. Por quê? Porque essa pessoa entende que você foi a única pessoa na vida dela que a valorizou da forma que ela merece. Então, essa pessoa está hoje capacitada para resolver qualquer tipo de problema, dificuldade que possa trazer empecilho para vocês estarem juntos. essa pessoa tirou um tempo para ela para ela poder saber o que ela quer e agora com esse tempo que ela tirou ela já consegue entender que você é o melhor caminho e essa pessoa vem sonhando com você, vem desejando estar com você porque você é a pessoa fiel e dedicada a ela, ela sabe disso, por isso ela vem para você. Essa pessoa está saindo de um momento onde ela buscou sabedoria, buscou reflexão onde ela estava isolada de todo mundo, afastada de você e agora essa pessoa se sente preparada ou preparado para retomar de novo o controle da vida dela na área amorosa. E hoje, hoje, eu posso falar para você que essa pessoa vai te mandar mensagem sim, aqui não demora mais, essa pessoa vem mandando mensagem para você se comunicando para saber como você está em relação a ela, para saber como vai ser a sua recepção, se você vai maltratá-la ou vai dar a mão para essa pessoa. Uma mensagem vai chegar para você. É o que a mãe Ansan manda te dizer e realmente não demora. Até porque a mãe Ansan fala que já demorou muito para que essa história possa ser resolvida e agora quem está metendo a mão nessa história é a mãe Ansan e a mãe Ansan quando mete a mão para resolver, tá pessoal? Epa, rei minha mãe Ansan. Pessoal, se não combinou com a sua história, participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na descrição do vídeo, tá bom? Resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia de nove horas, dezenove horas. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. A opção três agora é da mãe Ananjá, mas é para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece, para quem quer novo amor. Salve, mãe Ananjá, adoiar, minha mãe Ananjá. Deixa eu beber minha água. Eita, coisa boa. Já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Compartilhe esse vídeo, se inscreva. Nossas redes sociais, tá? É sempre Enigma do Oriente. Compartilhe, se inscreva, participe. Vamos ver com a mãe Ananjá para você que é novo amor. Está conhecendo alguém ou já conhece e quer saber se essa pessoa vai te mandar mensagem e se demora. Adoiar, mãe Ananjá. Vamos ver com a mãe Ananjá aqui se essa pessoa vai te mandar mensagens e se demora. Canal Enigma do Oriente. Traz a sua energia para cá. Pessoalzinho do número 3 da mãe Ananjá se essa pessoa vai te mandar mensagens e se demora. Bom, posso falar para você o seguinte aqui, pessoal. Carta Rei de Paus. Rei de Paus fala que essa pessoa está tomando coragem, força para tomar iniciativa. Exatamente isso que você ouviu. Esse ser humano já peça em tomar uma iniciativa para demonstrar para você que está com desejos sexuais, desejos amorosos em relação a você. mas não é só desejo. Essa pessoa quer ter uma relação com você sólida. Eu vejo aqui uma pessoa que tem uma admiração forte por você essa pessoa que tem um desejo de ter alguma coisa séria com você também porque essa pessoa é mega apaixonada por você. A energia a sua energia é muito contagiante essa pessoa sente isso. Essa pessoa gosta de estar ao seu lado. Eu vejo aqui essa pessoa querendo te conquistar querendo demonstrar realmente para você que ela te deseja. Cavaleiro de Paus fala que essa pessoa sim vai te mandar mensagem. Haverá uma comunicação onde essa pessoa vai demonstrar essa forte atração que sente por você. essa pessoa tem muito desejo e vem trazendo algum tipo de novidade. Acontecimentos inesperados vão fazer vocês realmente ficarem mais próximos. Eu vejo aqui a espiritualidade atuando aqui para trazer oportunidade para vocês agarrarem essa oportunidade para que vocês possam aproveitar o momento de vocês. Eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que ela se afastou um pouquinho para ver realmente o que acontece para ver se você tem algum tipo de sentimento para ver se você iria dar algum sinal para ver realmente se ela tem alguma importância para você também. Se você fizer isso ou você já está fazendo isso essa pessoa vai se dedicar a você. Essa pessoa aqui é uma pessoa respeitadora e é uma pessoa que ela vai sim demonstrar para você o que ela quer. a carta dos amantes dos enamorados fala que essa pessoa vai ouvir a voz da intuição dela e vai sim arriscar essa paixão com você vai deixar florescer e aproveitar a oportunidade que está chegando que no caso é você. Ela já planeja aproveitar essa oportunidade o que ela deseja além de tudo de todo o tesão de todo o desejo na carta dois de copas é realmente ter um relacionamento se for se for depender dessa pessoa essa amizade não vai ser só amizade vai virar um relacionamento vai virar aqui uma união porque essa pessoa ela não é só de ficar é uma pessoa que quando fica ela faz planos para ir mais além essa pessoa é uma pessoa que ela gosta de relacionamento carta dois de espadas fala que essa pessoa tem paixão por você e que ela vai fazer uma escolha em relação a você a outra situação qualquer tá ela vai escolher e ela está encantada ela ou ele tá pessoal mas eu digo ela porque eu falo pessoas então essa pessoa vai fazer essa escolha porque ela quer um relacionamento para a vida dela pode esperar se você permitir essa pessoa vai te trazer uma segurança uma estabilidade vai se comunicar vai mandar mensagem não demora essa pessoa quer uma relação sólida e vai começar a te demonstrar isso eu vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela gosta de cuidar tá gente o sentimento quando ela gosta de alguém são sentimentos verdadeiros e quando ela chega na vida de alguém ela chega com uma energia de cuidar de trazer estabilidade tanto afetiva como também em outras áreas é uma pessoa amiga verdadeira uma pessoa honesta a espiritualidade a mãe e a mãe já está trazendo pra você uma pessoa verdadeira vejo vocês depois de uma conversa vocês tomando uma atitude aonde ambos vão ter vitórias ou seja depois de uma conversa a oportunidade muito franca aqui muito clara de vocês tomarem a iniciativa de ter um relacionamento de ficarem e assim por diante a mãe e a mãe já falam que você está prestes sim a receber mensagem comunicação dessa pessoa até mesmo declaração para vocês iniciarem o relacionamento com verdade com clareza não vai ficar só na amizade se você quiser você vai ter um relacionamento coloque as iniciais dessa pessoa aqui coloque o nome dela aqui coloque sete pedidos para a mãe e manjar com fé tá que a mãe e manjar vai te ajudar aqui salve mãe e manjar adoiar lembrando a vocês se você achou que não combinou com a sua realidade assista o montinho 4 da mãe nanã ou participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na descrição do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 19 horas tá via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp tá bom canal enigma do oriente fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também principalmente na área amorosa muita gente já conquistou seus objetivos canal enigma do oriente vem que vem olha lembrando da promoção de jogos completos hein pessoal toda quarta-feira tem preço especial para jogos completos tá bom acaba rápido então entre em contato fala eu quero a promoção de consulta completa só são dez vagas e acaba muito rápido ok canal enigma do oriente eu sou Igor Silva esse é o canal que mais cresce tá bom vamos ver agora a opção quatro nanã vamos ver com a nanã a opção quatro nanã se essa pessoa vai te mandar mensagens e se demora mentaliza nanã por favor mentaliza a sua situação vamos ver se essa pessoa aqui vai te mandar mensagens e vamos ver se demora canal enigma do oriente se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho vamos ver se essa pessoa aqui vai te mandar mensagem lembrando que é pra quem nunca teve nada com essa pessoa é uma amizade nova uma amizade antiga é o futuro novo amor bom começamos com a carta do imperador dizendo que essa situação haverá um destrave a tartaruga vai andar pessoal é essa pessoa é uma pessoa que ela age com calma né ela age devagar mas agora sim essa amizade vai pra um outro nível essa pessoa vai destravar vai te dar carinho e atenção e vai querer renovar a vida dela ao seu lado ou seja a sintonia de vocês é uma sintonia de um relacionamento kármico de outras vidas essa pessoa aqui tava levando um tempo pra tomar uma decisão mas agora vem conversando com você conversa franca te propondo algum tipo de situação tá vem mudanças aí boas essa pessoa pode ter se separado de alguém agora ou está se separando tá bom mas o importante é que vai se te mandar mensagem vai se comunicar aonde vai vir te ofertando uma estabilidade aonde eu vejo aqui o amor acontecendo entre vocês essa pessoa tem uma energia que encontrou o amor da vida dela ela acredita que possa ser você ela pretende agarrar a oportunidade que vai ter entre vocês e vai colocar os planos em prática tá essa pessoa já tem planos tá com mais compreensão das coisas e o destino está ajudando vocês sim a terem um tererê de vocês aí muitos de vocês vão ter um relacionamento com essa pessoa 3 de ouros fala aqui que vem sucesso vem estabilidade vem inícios na sua vida ao lado dessa pessoa aí tá as coisas vão florescer vem transformação e vem aqui uma relação pra você de alegria de amor e é uma pessoa que vai te ajudar muito também essa pessoa vem pra te ajudar vem pra trazer pra você momentos que você nunca teve na sua vida 7 de espada essa pessoa planeja ter um relacionamento com você ela tem o planejamento de ter uma concretização ao seu lado ela quer alguma coisa com você vem uma estabilidade vem chance de vocês formarem sim um relacionamento chance de noivado de casamento de namoro aí você adapte a sua situação mas vocês vão ter alguma coisa a espiritualidade está trazendo isso pra você com muita clareza Deus está trazendo pra você essa pessoa é uma pessoa boa Oxalá fala que essa pessoa está vindo para te trazer felicidade sucesso ela vem pra te dar a mão pra vocês seguirem juntos porque ninguém ninguém segue ninguém consegue nada sozinho e essa pessoa vem pra te ajudar entendeu desejos muitos fortes comunicação renovação pensamentos viagens juntos a espiritualidade fala que é a hora de vocês sentarem e conversarem para vocês não perderem essa oportunidade aqui é relacionamento também vai te mandar mensagem não demora fecha sua boquinha aproveita essa oportunidade a espiritualidade está te dando coloque o seu nome na corrente de oração pra mãe nanã te abençoar coloque o nome da pessoa coloque os seus pedidos compartilhe esse vídeo faça a sua parte que a espiritualidade está trabalhando a seu favor gratidão a todos vocês obrigado por assistir esse vídeo seja bem-vindo ao nosso canal